Estou aqui, meu beber, estou De Maceu, Alagoas, ele dominou o mundão Entrou lá na fazenda e conquistou o povão Com todos os barracos, mas ele foi sinfero É rico, meu que adianta? Ele é campeão, já quero É rico, meu que adianta? Calada vence 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 O rico na fazenda está conquistando o Brasil Filho de Maceió, do Instagram já explodiu Daiane, a cobra caninana, queria pagar seu brilho Enfiando a faca na jaqueta do rico O rico na fazenda está conquistando o Brasil Você me ama? Você me ama? Não responda, senão eu vou falar o que eu estou sabendo Eu vou falar o que eu estou sabendo O que é que você está sabendo? O que é que você está sabendo? O que é que eu estou sabendo? O que é que você está sabendo? O que é que eu fale? Quero O que é que eu fale? Quero que você fala O Bill, ele... Ele ontem Não fala Não é acaso É só amor Não existe em anos Tem que abrir Amiga, agora Não tem leite Me respeita Me respeita É o que? Comer gostosa Olha a comela em pausa Ele gostou gostosa Carlinhos sabe isso Eu curto com você Você sabe, né? Mas tudo bem Está tudo bem Já fizemos as páginas Vai, gente Ele está me convidando para alguma coisa Eu tenho um quadro para fazer para vocês Um quadro Que é o de frente e afrente Que tal pessoa Tá E quem faz as perguntas É o público Só que eu vou selecionar as mais polêmicas E você nunca vai saber Qual que eu vou selecionar Não, mas eu quero participar Eu adoro coisas Olha essa cachorralão Que ela não foi não Oxe Ele me entendeu Ele me entendeu Não foi, Lucas Eu não queria não Ele me... Inclusive, se gostou Cansado Oxe, não Eu estou muito bonita Melhorou muito Não, eu estou bonita Cega triste Mas eu estou bonita Não, bonita Ela pagava muito forte para se usar Eu estou feliz Não, deu uma melhorada aí Deu uma melhorada Melhorou Mas ele também, gente Melhorou Carlinhos Não, Juaz era versada Já terá triste demais, né E o público se parece Às vezes, né Eu odeio por dizer isso Parece sim Olha, não se parece, Erika